Oi galera, tudo bom? Aqui o nome Aituco, Cucu, Vetro. E aí galera, Vetro na área, deixa eu baixar um pouco aqui galera. E hoje nós estamos aqui no jogo do Among Us Rainbow Friends. E o robô, o robô, o robô é o Blue. Você vai te pegar, já te viu já. Olha a setinha, tá assim. Ah não, ainda te vi, né? Eita, o Blue tá matando todo mundo galera. Era porque ele é um robô, né? Eita, ele é rápido, né? Vai, pode sair agora. Aê, pronto, agora tem que levar lá pro Red. Não dá pra pegar dois, só dá pra pegar um. Só dá pra pegar um? É. Olha a magia, parece a cabecinha dele. Aí eu dou um. Olha, quase a gente pega. Quase. Mas sobe, sobe. Sai da propaganda. Sai da propaganda, Cibu. Me matou, Cibu. Tinha que subir lá e botar ali o quadradinho, tu nem botou lá. Hum, mas por que eu não tô conseguindo botar? Porque tem que ir andando pra cima. O vermelho fazendo... Vai, continua aí. Continua. Mapo. Agora aparece uma propaganda, a gente é o Green. A gente é o Green do Able Friends, pegando a galera na... Maravilha a propaganda, né galera? De jogo é bacana. O que esse Green vai fazer, cara? Nossa, eu tô andando. Olha a musiquinha. Ele vai pegar alguém. Ele só andou mesmo. Olha aqui. A gente tem batado zumbi. Bata, 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 bata. Ah, eu tô jogando na propaganda. Bata. Aê, virou o babão. Toma. Toma. Ah, não. Toma. Mano, foi da cara dele. Aê. Olha, agora tu tem que virar um dos dois. E aí? Não, vai para essa propaganda. Ah, é? Olha. É o Among Us abóbora. Caraca, e esse? Isso aí é na facada. Eu quero fazer na facada. O Steve Among Us. Um, dois, três e já. Cuidado, cara. Vamos ver vocês dois. Eu sou muito burro. Eita, você é bom da facada, né? Olha o pirata-mangas vermelho. Amangas-pirata-vermelho. Você é bom da facada, pai? Vamos ver agora. Papai Noel. Sai daí. Um, dois, três e... Ataca o Papai Noel. Olha aqui, ó. Aqui é furada, galera. Aqui é furada. Vou pegar isso aqui. Toma, toma, toma. Toma. Ficou só o ursinho dele aparecendo. É porque é o Among Us. Vou pegar uma moedinha aqui. O dois, 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 dois. Toma. O Among Us impostou. Ali, ó. Ali, 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 ó. Eu sou o verdadeiro, Among Us. Eita, aí deu mortal, mano. Só pra fazer mortal, né? Outra vez. Vem, toma. Olha. O cara é forte mesmo, hein? O cara é forte. Eu tô vivo ainda aqui, mano. Ali, 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 ali. Ataca o Aba. Toma. Ataca. Toma. É, ele é rápido o cara, mano. Mas ele dá o... É igual, mano. Ele tá fazendo a cabalhota, pai. Ele tá fazendo a cabalhota. É, vem cá, filho da mãe. Tem dinheiro, né? Ó, faz a cabalhota. Vem cá que eu vou te pegar. Ele tá fugindo de mim? Por acaso, ele é o seu amigo. Toma. Olha o Mário. Ataque o Mário. Vem cá, Mário. Não faz de mim, não. A gente é o Bowser, né? Vem sem o... Eita. A mome legs. A mome legs. Mome legs. Among Us. Uma propaganda. Ah! Pera aí, deixa eu... Eu sou... Eu sou bom de Fire Night Funk. 3, 2, 1, go. Cadê a setinha? Não vou cair? Aí. Caraca, eu sou rápido. Parece o ossinho dele, né? Olha. O que é esse? Coringa. Coringa. Onde é que vai abrir esses aqui, né? Não. Só com... Ah, esse aqui é com gêmeas. A gente tem sete gêmeas. Esse aqui é com... Aí. Bora lá. Bora lá, galera. A gente tem que pegar um desse aí, né? Olha aqui do McDonald's. Tá, a gente tem que fazer... O que tem que fazer aí? Tem que pegar as rações dos... Cuidado com... Ele vai te pegar o braço dele. Quase o braço dele. A gente pegou. Não. Ele me jogou até dentro da terra. Meu senhor, ele dando de apiscau pra mim. Continue. Olha o chefe. É o chefe lá do... Não é aquele ratinho, né? É. Tá. Eu vou desse. Olha. Só não passa perto do Gwyn. Por quê? O braço dele te pega? Olha o... Olha o Gwyn. Gwyn, Gwyn, Gwyn. Ó. Faz corrida. Pegar, 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 pegar. Volta lá, volta lá agora. Volta, rapaz. Volta. Aí. Tão de tão. Eu sou... Mano. Só propaganda. Só propaganda. E aí? Tá me escutando? Por que eu sou... Por que a minha tela tem... Eita, o Blue. O Blue tá ali matando gente. Corre, corre. Corre, o Mara correndo igual o Naro. Cadê o Blue agora? Cadê o Blue agora? Eita, pô. Falta 10 segundos pra te chegar lá. 10 segundos. Olha o Blue. Corre, corre, corre. Aaaaaaah! Com o brazema dele. Oxi, ele foi pro... Ele é um robô. Por que eu sou... Por que esses corolitos? Por que eles são robôs? Parte dos robôs? Não sei por que eles são parte do robô. Porque eles são androides. Qual é agora que tu vai? Eu fui na facada. Tu vai na facada? Aham, porque eu vi você fazendo isso. 1, 2, 3 e já. Olha o bicho, olha o bicho. Olha o bicho. Olha ele, olha ele. Toma! Pega a moedinha dele. Pega a dinheira. Corre, corre. Corre, corre, corre. Vai lá atrás dele, vai lá atrás dele. Vem cá, vem cá. Peraí, se protegeu. Toma! Aaaaaaai! Já contou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Perdi. Blá. Olha a nossa caixinha. Correndo. É a gente esse, né? Primeiro. É. Bora do... Esse aqui. A gente tem que completar as comidas do Orange. Mais rápido, né? Aí, pega um, leva lá. Não dá pra pegar a boca, vai pegar uma. Tá lá em cima, vai. Jouto da caixa! Eu sou Jouto da caixa. Ó. Tô, 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 tô. Por que tem um cachorro quente aqui? Uma salsicha de cachorro quente. Aqui, ó. Um robozinho. Um robozinho. Ei. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Levanta o cubo, não tá nem aí. Quando tu vê ele, tu já bota a caixa. Eita, eita. Não nem me viu, burro. Eita, eita. Sai, sai rápido. Sai rápido da caixa também. Chegou a tempo. Eu achei que ia a tempo. E foi isso aí, galera, o vídeo de hoje. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. É isso aí, galera. Valeu. Fui. Fui. Fui.